Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Você lá no Instagram, um amigo nosso comprou Overclock, ele é um cara tímido, só me mandou a foto. Então quem comprar Overclock para ter mais concentração e disposição durante o dia, manda a fotinha para mim. Não precisa mostrar a sua cara, não? O que tem lá no Super 7? Vamos ver? Lixo. Olha só, tem um Twin 1000, né? Ele é um carro lendário. Agora aqui no verão a gente vai pegar o 2Jet e a Lamborghini J, né? O que tem na loja do Forza Tom? Ah, tem um Pagni Zonda que eu acho que não é muito bom. O Koenigsegg também, tração traseira é bom, né? Tem a corrida online aqui, vamos fazer logo essa placa de perigo aqui. A gente tem que pular com o Super GT Classe A, tá? 225 metros, beleza, eu vou ficar daqui. Você chegou ao destino. 230 metros? Esse aqui é o V12 Vantage 2013, tá? Vamos ver qual é o próximo. O radar de velocidade. Tem que ser com o Dodge Charger 2015, um carro específico, né? 233 quilômetros por hora. Pronto. Vou compartilhar aí o dojão pra vocês, tá? Qual que é o próximo evento aqui? É, vamos fazer o Desbravadori. Tem que ser com classe B, Custom. Bora! Você chegou ao destino. Caraca, esse é brabo, viu? Nossa! Esse aqui é brabo. Tá compartilhado. É o Nissan Pulsan, né? Vamos ver aqui agora as corridas, né? Vamos fazer essa corrida, essa aqui de Rally. Rally Classe B, Mitsubishi. Uh, obrigado, Matheus. Obrigado. 21 meses, cara. É muito tempo. Chegou o meu overclock. Vou mandar foto pra você depois. Manda! Eu vou postar lá no Insta. Obrigado. Bora entrar aqui, ó. Ó, vou compartilhar esse aqui. Tá compartilhado esse, tem esse aqui também, ó. Mas eu gosto mais desse aqui. Vamos lá. Nossa, que top, cara. É bonito esse jogo, né? Bora, 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 bora. Manda pra mim a foto lá da overclock, que eu vou postar por o Gizek. A gente tem uma página lá no Insta exclusiva do story overclock. Esse carro é bonito, né? Com esse body kit. Esse carro deve ser bom na classe A, né? Bora, bora fazer o evento sazonal junto aí. É, dá pra fazer dinheiro com o carrinho da Hot Wheels. Vou te falando. Tem muito distribuidor aí rachando. Bora. Só que você tem que ficar lá nas lojas, né? Esperando os lotes chegar. Cartão de crédito preparado pra tomar aquela lapada. Da próxima vez eu vou comprar, é... Se eu ver vários modelos especiais, eu vou comprar o que tiver. Mas tem que, tipo assim, os que eu tenho certeza é Kombi, Busca e os carrinhos da Porsche, que é bonito. Tem uns caras que gostam da Silverado, né? Cara, é... Eu não percebi melhora não no modo online. Não percebi não. O que eu tava esperando de melhora aqui no jogo era no modo online. Aventador, né? Eu tinha um aventador amarelo da Hot Wheels. Eu tinha. Mas vou falar pra você, cara. Você vai nas lojas da Hot Wheels? Nas distribuidoras, né? Americanas, ReHap. Oi, Lucas. Obrigado pela raid. Você não vê... É... Esses carros Porsche, Fusca. Não vê. Obrigado, Lucas Pinho. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto aí. Obrigado por invadir a nossa live aqui. Tamo junto, viu? Estamos aqui fazendo um evento sazonal. Com a galera aí. Tamo quase completando aqui. Pra pegar um carro especial. Tamo junto, meu querido. Obrigado, viu? Bom, bom descanso pra você. Bom almoço, tá? Começou cedo, hein? Bora, bora. Eu tenho que editar correndo isso aqui e postar logo. Tamo junto. Hoje tem corrida mais tarde. Todo dia tem. Opa, valeu. Valeu, meu querido. Seja bem-vindo. Bicho, não pode olhar o chat no meio da corrida, né? Ride do Pinho. Ride do Pinho. Tamo junto aí. Todos os amigos do Pinho. Valeu. Vamos ver aqui o próximo evento aqui. Vamos fazer essa corrida aqui de cross-country. Classe A. Heróis dos utilitários. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Bora. Tá compartilhado esse Bentley aqui, tá? Eu já falei pra você, Matheus. Quem tem fio barbado é gato. Ó, vou falar pra você. A Playstation aqui no Brasil é tudo caro, velho. O Assetto Corsa... O Assetto Corsa Competizione no Xbox tá 80... Tá 40 reais, né? Eu vi que parece que tá 40 reais. E no... No Playstation é 200. Tá doido, velho. O Playstation é muito... O Playstation é caro. É quase 5 mil reais. Os jogos são caros. O Playstation é... Não sei como é que tem gente que fica defendendo um console. E esse que mete a faca nos outros. Tem de graça pra PC. É o PC que é o top, né, velho? O PC é bravo. Falar pra você. É Xbox Série S. É... Destrói, mano. Não tem como. Não tem como. Xbox Série S é... Destrói. Concorrência não dá conta, não. Negócio que a Microsoft tem o dinheiro também, né? Pera aí que agora eu leio aí. Aqui nós tá na sequência de curva. Que perigosíssimo. Reta final aqui, ó. Prancha de cerco. É... Ah, o Playstation... Ah, eu não acho que o Xbox desvaloriza. Bora ver o próximo evento aqui, ó. Corrida de velocidade agora, ó. Eu acessi um, bora. Bora entrar aqui nesse evento aqui. Vamos lá. Ó, tem esse Porsche que tá compartilhado, né? Só que ele... Todo mundo que tem ele. Tem a 488 Pista. 458. Essa aqui de baixo. Esse aqui. A Lamborghini. Ó, a McLaren 765LT. Nissan GTR. Os Porsche. Olha que lindo... Ó, esse gráfico aqui. O gráfico desse jogo é assustado. E olha que tá no modo de FPS, né? A ABM sem vergonha. Freando aí do nada, né? Vamos, vamos. Tem um carro lá na frente. Eu acho engraçado os boot. Olha, os boot freia do nada, velho. Do nada. Eles é muito loucão. A inteligência. Qual será a próxima expansão do Horizon? Qual que será a próxima expansão? Espera aí, rapidão, que agora eu respondo. Nossa, tá... Eu gosto disso aqui, ó. Tá... Tá escuro, né? Só que você ainda consegue ver o carro bonito. Consegue ver tudo bonito ainda. Uma chuva danada. E parece que atualizaram o som da chuva, né? Porque não tá aquele... Parece que o mundo tá acabando, né? Quando... Antes... Eu não sei se você atualizou, né? Mas tinha uma chuva que parece que o mundo tava acabando. Acho que não arrumou isso, não. Acho que não arrumou, não. Bora, bora, bora. Bora, bora. Não, não. A chuva parou. A chuva parou. Agora é só... É só uns pingos. E a neblina. Bora, 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 bora. Olha essa máquina. É muito top, né? É muito top. Ah, deixa eu ver aqui qual o próximo... Ah, vamos fazer... Vamos fazer esse aqui, ó. De tirar foto. Fotografe um hot hat no posto do Horizon Reeds. Reeds? Ah, esse aqui, né? É esse festival aqui, ó. É aqui, ó. Já tem até outro... Ah, não. Aquilo aí não é hot hat, não. Bora. Boa, boa. Esse aqui é o fácil, né? Beleza. Vamos fazer aqui o próximo, então. Depois da gente fazer essa caça ao tesouro, que ela é específica do Horizon Arcade, né? Vamos fazer esse... Esse revise aqui. Vamos lá. Vamos dar uma volta com esse carrinho aqui, o Jet. Ih, vai ser apelão. Que classe ele é? Ele é S1. Ih, velho. Será que... Eu achei que ele ia ser classe A. Achei que ele ia ser classe A. Bora, bora. Será que se colocar um pneu de rali, ele vai pra A? Pô, o bicho é grande, hein, cara? Ele é grandão, esse carro. Nossa, o cara que fez esse carro, ele deve estar muito orgulhoso, né? Pô, meu carro foi pro... Virou um brinquedo de Hot Wheels. Muito top. Qual que é o próximo? Ah, vamos fazer esse outro aqui, que eu não sei nem o que é isso aqui. É um rival também, né? É outro tipo de modo rivais. Bora. Bora aí, bora aí. Bonito esse carro. É muito futurista. É muito futurista. Não dá pra botar na S1, não? Colocando pneu de drag aqui. Se eu bater, já era, né? Salve! Eita lasqueira. Bora, bora. Agora tem dois tipos de rivais mensais. Quero botar esse carro aqui lá no... No... No burgrim, no Forza Motorsport. Esse carro aqui tinha que vir com muita manobra, cara. Porque esse carro aqui... Ele... O design desse carro aqui é pra ter uma manobra absurda. Só que ele veio muito nerfado de manobra, mano. Boa. Vamos fazer aqui, então, a corrida online. Vamos lá. É... Ó, pode ir com o carro tunado? Eu vou com esse carro aqui, ó. Tá tunado mesmo? Vamos lá. Vê o dojão do cara, quer ver? Vê o dojão aí, ó. Rasgado, ó lá. Sai daí! Miseras. O dojão do cara ali ninguém pega. Meu Deus! Meu Deus! Ah, meu filho! Tu cagou na corrida de todo mundo, hein? Caraca! Um tarado, né? Um tarado um cara desse. Ah, o Mustangão RTR aí não tancou, né, velho? Veio muito nerfado. Bora, tio. Nossa, mano. Ô, ô, velho! É inacreditável o jeito que os caras andam. É o Wolf. O que é isso, Wolf? Meu Deus! É um mais tarado que o outro. Quer ver eu tomar uma bicuda agora? Vou tomar uma bicuda, quer ver? Olha lá. Quase! Vai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Olha lá. Corre que esses caras é maluco. E nesse modo aqui, se arrastar na parede, não dá nada. Você pode arrastar na parede. Eu acho que o Mike Brown esqueceu de arrumar uns detalhes aqui, né? Ei, Mike Brown. Eu vou deixar esse carro aí compartilhado. Ele tá andando bem mesmo, né? De boa. Bora fazer agora o Fusatom. Obtenha e dirige o 1900 Pontiac. Já teve evento com esse carro. Porque o meu tá S1 AWD? Fazer o que agora? Ganho uma estrela na placa de perigo do calçadão? Vamos lá aqui fazer a placa de perigo do calçadão. Aqui, ó. É só uma estrela, né? Você chegou ao destino. Pronto. Qual que é o próximo? Ah, vencer um fantasma no modo rivais? O modo rivais tá aqui, gente, ó. Aqui. Ah, pode ser esse aqui, ó. Escolhe um modo rivais que você não fez pra você bater o tempo fácil, tá? Vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer essa pista aqui. Eu nunca fiz modo rivais aqui. É classe S1, né? É só você pegar o modo rivais que você não fez e vencer um fantasma. É só fazer a volta limpa. Pronto. Vamos lá. Quase que eu bato ali, velho. Não precisa nem virar, ganhar do fantasma que tá na sua frente, porque a volta do fantasma tá suja. E a minha tá limpa, né? Então, eu vou ganhar dele. Vamos lá. Esse aqui é o segundo evento sazonal com esse carro, né? Porque eu vi que esse aqui tá com a punagem quebrada, classe S1. Tá com a punagem quebrada. Bora, bora, bora. Pronto, só isso. Venceu. Qual que é aqui o último agora? Ganho um total de três estrelas em qualquer área de drift. Aqui tem que fazer com 130 mil pontos aqui, ó. Na terra. Vamos tentar aqui. Tem umas que é bem menos, né? Essa aqui eu acho que é demais, velho. 130 mil. Ah, deu, deu. Beleza. Nossa, tá tão bom essa tonagem aqui que deu até bom, velho. Bora, bora, bora logo sair daqui que nós já conseguimos. Nossa, deu 200 mil. Nossa, isso aqui foi de boa, hein? Olha, a gente ganhou aqui a Lambo, né? Terminamos aqui. Mas vamos fazer aqui o desafio do Corvette, caçar o tesouro agora. Vamos pegar aqui o Corvette. Tem que pegar esse Corvette aqui, ó. 1967. Aí tem que fazer... Tem que fazer um evento do Horizon Arcade que tá escrito ali, ó. Arcade Horizon é evento de aero, tá? É evento de aero. Tem que pular. Então vamos pra lá. Você chegou cedo. Mas o próximo evento do Arcade Horizon vai começar em instantes. Meu Deus, meu Deus. Acertei. Acertei. Pode usar. Eu acho que retrocedeu no quadril. Deu certo, deu certo. Era isso mesmo. É só fazer o Horizon Arcade de saltos. Terminou, já era. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, achamos, achamos. Pronto. Ganhamos 100 reais. Ah, é 100 Forza Points agora? Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Pronto. Terminamos. Fizemos quase tudo, né? Faltou só o Event Lab, que eu vou fazer mais tarde. Concluímos aqui o evento sazonal. Beleza? Quem comprou o Overclock aí me marca lá no Instagram, tá, gente? Terminamos. Tchau. Tchau.